Apenas em março, aposentados e pensionistas tomaram quase 4 bilhões de reais emprestados em crédito consignado. O valor é 41,60% superior ao mesmo período do ano passado. Do total de operações de empréstimo, mais da metade foi feita por segurados que recebem até um salário mínimo. O estado com maior quantidade desses contratos foi São Paulo.